Hoje eu tô aqui na Goodwill, eu vim dar uma garimpada, a ver se eu acho alguma coisa, eu adoro garimpar porcelana antiga, e eu vou mostrar algumas coisas que eu tô pegando por no meu carrinho e o valor delas. Olha, achei esse potinho tipo um açucareiro e ele tá 99 centos de dólar. Olha essa xícara, que bonitinha, 69 centos de dólar. Aqui a gente acha muita louça branca para reposição, isso é muito bom, custa 7 dólares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pratos, ou seja, 1 dólar cada um. Tem muita, muita porcelana, mas é legal encontrar, vamos ver essas panelinhas da Le Cruzeau aqui, 1,99, imita uma Le Cruzeau, não é, tá? Mas olha que bonitinha. Olha, amor, ela é de cerâmica e eu consegui quatro, dá para fazer um jantarzinho já, um risotinho, né? Vou levar. Brigadeiro de colher. Sempre que eu venho na Goodwill, eu encontro muita coisa de Natal, gente, eu só não como porque eu não tenho armário, mas são muito bonitinhos os pratos, olha. Esses todos por 3 dólares, são quatro pratinhos por 3 dólares. E olha, ali tem todo o conjunto. Olha que legal, esses quatro, sobremesa, 2,99. Esse aqui tem um, dois, três, quatro também, 5 dólares, é muito baratinho, gente. 2,99 por 4 também. As pessoas colecionam muitas peças em porcelanas, ó, são peças antigas. Olha, eu consegui 8 dólares. Olha, tá perfeita. Olha, isso aqui ensinando até fazer uma tortinha de maçã, gente. Ele vai no forno, porque está escrito aqui, né? Para você aquecer o forno a 350, então vai. E olha que bonitinho, sabe quanto? 3 dólares. Ai, vocês vão acreditar, eu estava louca por uma forma dessa de torta com esse formato. Nossa, 3 dólares, vou levar. Dá para fazer uma bela torta aqui, eu vou fazer depois para vocês verem. Muito difícil encontrar, mas eu encontrei um cara que faz na internet e custa bem caro. Uhul! Olha esse, é vermelho por dentro. São dois bolos. Olha esse Mickey de Natal, gente. Olha lá, caixinha de temperos. Eu acho que é de temperos, pode ser bioteria, mas tá. 5,4,99. Madeira bem pesadinha. Ah, agora que eu vi, isso aqui é uma vela. Bonitinho. Até vou ver se tem vela aqui dentro. Ai, está queimado, ó. É só o potinho. Será que eu quero? Acho que eu não quero, não. Olha que eu achei. Uma bolinha da Disney por 2 dólares. Vai ser oficial, hein, gente. Olha que legal, esses kits novinhos para fazer presente, ó. Pacote de presente por 2,99. Nunca foram nem abertos. Interessante, né, gente? Ó, isso aqui é diferente. É tipo um carimbo. Vem o papel, a fita, ó. E o carimbo, para você carimbar o papel craft. Que legal. Olha aí, esse novinho também. Vem o cartão, fazer cartão de Natal. Adesivo, as tags, tags, né? Diqueta. Tudo por 4 dólares. Nossa, a gente estava procurando esse pômes ontem no Amazon para fazer rabinho dos meus coelhinhos de Páscoa. Olha, tem um menorzinho ainda lá. Vamos ver quanto. 1,99 e 100. Nossa, tem muita sorte mesmo. Olha. Gente, está cheio de estampos de Natal aqui. Olha, por 1,99. Coisinhas de Natal. Olha essa aqui. 1,99 também. Olha, várias placas de espelho. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 para fazer artesanato. Bandeja sensacionais, gente. Sabe quanto? 4,99. Quase pensando em levar. Olha essa latinha, que linda. Ela tem a tampa transparente. Olha, fazer biscoito e tudo custa 1,99. Achei linda. Gente, eu vou levar, sabe para quê? Para armazenar meus bonecos, meus biscoitos. Os biscoitos que eu fiz no Natal, eu vou armazenar isso aqui. Vai ficar muito bonitinho de tecido. Depois eu mostro. 1,99, olha. Bonitinha, né? Vou levar até mais, gente, dessas caixas. Acho que não vai caber em um só, não. Vou levar duas. Para armazenar, olha. Muito bonitinho. Tem várias, olha. 1 dólar, olha. Gente, mas o que é isso da Hello Kitty? Vamos ver. Primeiro, quanto custa? 15 dólar vai ser? Uau, uma coisa maravilhosa, né? Vamos ver. Nossa, é de escutar, olha. Eu já tive um desse. Mas era mais gordinho, assim. Show. Colecionador adora. Gente, olha que coisa linda. Tá em porcelana. Vamos ver quanto. Deve estar uns 15 dólares. Eu amei. É um pote. Vou colocar no carrinho para vocês. Gente, 10 dólares. 10. 9,99. Achei a coisa mais linda. Gente, eu olhei atrás. Ele é uma peça super antiga. É tipo um negócio de cookie. Mas, faz demoração, né? Que vem os fantasminho atrás. Coisa antiga mesmo. Minhas escolhas. Amigos, viu tantos de móveis que tem aqui? Dá para fazer uma boa pátina, uma pintura e transformar. Sabe o quanto custa o móvel desse aqui? Custa 25 dólares. Eu pintava ele todinho de branco, trocava esses puxadores. O puxador de porcelana. Porcelana. E tá. Acaba ver as porcelana antigas aí. Muito bonitinho. Gente, olha esse conjunto todo com um friso dourado. Eu queria só o porta-guardanapo. Mas o porta-guardanapo, 2, 4, 6, com os pratinhos, vai sair 6 dólares. Olha, vem até com porta-guardanapo e porcelana. Coisa mais linda. Tem um conjunto todo aqui, gente. Um conjunto todo. Tem muitas decoradoras que vêm aqui comprar antiguidades. Muitas. Olha, olha, olha as comprinhas. Gente, olha as guirlandas que eu uso para fazer na porta. Vocês vão ver o arranjo que eu vou fazer nessa aqui. Eu pago 15 dólares nela, normalmente 20. 2,99. Imagina que eu não vou levar. Já tá no carrinho. Olha para fazer arranjo de páscoa, gente. 2,99. 2,99. 2,99. 2,99. Gente, me escreve aqui nos comentários se alguém conhece esse jogo e sobre o que ele é. Porque disse que é para 7 anos para cima. Ele tá muito pesado. 2,99. E ele parece que tá todo. Parece que ele tá todo completinho, gente. É um jogo antigo. Parece que tá um jogo muito legal. Bem pesado. Uma caixa bonita. Parece de colecionador mesmo. Escreve aqui se vocês sabem. Olha esse acessório de um Wekane da KitchenAid. Tá novinho, gente. 5,99. Vamos ver quanto que vai dar essa minha comprinha aqui. O carrinho tá cheio, gente. Lá embaixo tem bastante coisinha. Amigos, todas as compras que eu fiz, Eu gastei 42,84 dólares. Na hora que você vai pagar, Ela fala, você pode arredondar para 43 dólares? Que é para donations, né? É tudo para doação. Tudo que a gente compra aqui é para donations. Doações, tá? Caridade. E lembrando que só essa bolinha aqui na Disney Custa 24 dólares. Então, eu acho que foi um bom negócio. E ela tá novinha, ó. É isso. A peça mais cara que eu comprei foi R$ 9,99. Foi a casinha de porcelana, Que é uma peça antiga de colecionador. Amigos, hoje eu vou mostrar para vocês As comprinhas que eu fiz ontem, tá? Na Goodwill e também na Ross. Primeiro eu fui na Ross. Aí encontrei essas três travessinhas, Que é um tamanho ótimo. Cabe na geladeira, forno. É um tamanho muito bom. Para a nossa família. E essa aqui também, tá? Nós já vimos que todas vão ao forno. Então, essas aqui, eu peguei três. Dá R$ 7,99 cada uma. Essa aqui é uma louça que vem de Portugal. Muito boa. Essa aqui, ó. Que tem alça. Também é legal para ir para o forno. Porque tem alcinha. Eu paguei R$ 8,00. Não está aqui, mas eu paguei R$ 8,00. Tá? Essa aqui. Aí eu fui lá e tinha achado para montar uma mesa. Esses jogos americanos redondos. E peguei também com seis. Nossa, seis. Para chegar a quatro, seis. Muito bom. Esse aqui, com... Saiu R$ 7,99. É de uma fibra artificial. Isso aqui é um centro de mesa. E eu comprei dois. Porque eu uso no aparador da sala. E também no centro de mesa. R$ 12,99 cada. Eu vou até colocar lá na mesa. Para vocês verem como que fica. Olha como a forma está direitinho no aparador. Geralmente, quando eu faço um jantarzinho, eu posso de colocar a comida no aparador. Porque minha mesa não é tão grande. E... E também, olha. Que bonitinho que é. Eu comprei dois. Um para cá. Um para o centro da mesa. Amigos, olha a guirlandona que eu comprei por R$ 2. Já vou fazer por na porta, que a minha está pequena. Custa R$ 15,00. R$ 15,20 na loja. Amigos, voltei hoje lá na Goodwill. Que eu fui comprar um móvel para reformar. Vocês vão ver o meu próximo vídeo. Peguei essas bolas de R$ 10,00 por R$ 1,99. R$ 1,99. Porque essa papai não queria, mas eu peguei. E também, eu só peguei... Eu só peguei. Eu só peguei isso aqui. Porque eu vou fazer um arranjo de uns ovos aqui para a Páscoa. Vou pôr meus ovinhos. Olha que bonitinho. Porcelana, boa. R$ 4,99. Tá? E agora eu vou mostrar. Olha, gente. Esse prato também. Esse joguinho de pratos. Foi comprado na Goodwill. Esse aqui foi do Dollar Tree. Dá para a gente montar uma mesa bem bonitinha. Com coisas baratas. Tá? E agora eu vou mostrar o resto para vocês. Amigos, olha a forma que eu mostrei para vocês. Anteriormente. Olha, ela é da Crack Barrel. Que é uma rede de restaurantes aqui dos Estados Unidos. Tem uma botiquinha. Essa aqui, olha. São os potinhos já lavados para fazer o risoto. Ou o que você quiser. Vai no forno. Só consegui quatro. Foi R$ 1,99 cada um. E como eu estou fazendo a torta. Esse aqui também. Dois desse R$ 1,99. Tudo de cerâmica, tá? E eu estou fazendo já uma tortinha para ver como vai ficar. Na forma também. Amigos, sem dúvida nenhuma. O meu maior achado foi essa casinha de porcelana. Que é um pote de biscoito. Vou abrir aqui para vocês verem. Olha, é uma porcelana antiga. Feita nas Filipinas. Ela é bem grandona, olha. E é lá perto dela. Mas eu não vou, lógico, usar como pote de biscoito. Porque eu vou ficar tirando e me arriscando a quebrar, né? Ela é muito bonitinha. Muito farmhouse. R$ 9,99. E aí, marido? Ficou gostosa a torta? Muito boa. Muito boa. É a forma, viu? A gente tem que ir mais... É a forma que ajuda. Claro, agora é a sua cozinha. Temos que ir mais na Goodwill fazer achadinhas. E aí, marido? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL